Olá amigos, eu sou o Maurício, consultor técnico palestrante da LACLA. Estou aqui hoje para mostrar para vocês como é que se montam os anéis em um pistão de motor. Antes de começar a montar os anéis, vamos conhecer cada anel desse aqui e qual sua função. Os pistões 4 tempos tem 3 canaletas, usam 3 anéis diferentes. O anel que vai na canaleta de baixo é esse conjunto que nós chamamos de anel de lubrificação. A função dele é lubrificar, reduzindo atritos e oxidação entre as peças e a parte interna do cilindro. Para montar o anel de lubrificação, primeiro nós vamos montar a molinha. Depois, esse anelzinho de aço. Depois, o outro na parte de cima da molinha, um na parte de baixo, outro na parte de cima. Depois, nós vamos montar o anel da segunda canaleta, que chama raspador. Ele é bem escuro e a função dele está relacionada ao quarto tempo do motor. Depois do terceiro tempo, onde houve a queima do combustível, ele ajuda a raspar toda a sujeira para fora no quarto tempo. Os gases e resíduos. Uma observação que, tanto no anel raspador, quanto no próximo anel, que é o de compressão, está gravado aqui o nome da marca. Essa gravação tem que estar sempre para cima. E o anel de cima, que chama-se compressor, é o anel mais importante dos três. Ele tem a função de, na hora da compressão, não deixar nada passar para baixo. Então, ele tem que ter a melhor matéria-prima. Para não haver montagem errada, sempre ele vem na cor prateada ou dourada. E, como eu falei, sempre com a marcação para cima, para não montar errado. Bom, pessoal, depois que os anéis estão nas canaletas corretas, a gente precisa posicionar a posição correta de cada um deles. Veja bem, eu fiz aqui, ó, uma linha direta em cima do pino, do pistão, atravessando de ponta a ponta, e formei um X aqui para posicionar os anéis na posição correta. O primeiro anel de aço, o bem de baixo, a gente vai posicionar nessa posição aqui, ó. Já está no local correto. Aí, o outro anel de aço que está em cima da molinha, ele vai nessa posição aqui, ó. Se você observar também, ele já está na posição correta. O segundo anel, que vai na segunda canaleta, que chama anel raspador, que tem a função de ajudar na limpeza, retirando os gases e resíduos no quarto tempo. A posição correta dele vai ser essa aqui, ó. Pode observar que ele já está na posição dele. E o anel com pressão, que é o de cima, né, que tem a função de não deixar passar nada para baixo, a posição dele daí vai ser essa aqui, ó. E ele já está na posição, como vocês podem ver ali. Tá ok? Os anéis, estando posicionados corretamente, não tem como o óleo passar de uma canaleta para outra. Essa é a finalidade de colocar nas posições corretas cada anel em cada canaleta. É assim que se montam os anéis no pistão para que ele tenha um funcionamento perfeito dentro da câmara de combustão. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe. E até o próximo vídeo!